Chegou ao fim mais uma farsa de Bolsonaro. Toda aquela história das rádios de inserção do Lula foi desmascarada. E essa farsa durou muito pouco, né, pessoal? E apesar de ser ali uma forma do Bolsonaro ficar aparecendo na mídia, esse tipo de exposição é muito negativa, porque fica parecendo choro de perdedor. Parece que o Bolsonaro tava jogando xadrez, viu que ia perder um tapa no tabuleiro. E os aliados do Bolsonaro começaram a falar um discurso ridículo de adiar o dia da votação. Choro de perdedor e desespero. Você tá percebendo esse desespero na campanha do Bolsonaro? Coloque nos comentários e deixe o like se você gosta de ver o bolsonarismo ruindo e claro, se inscreva no canal. E obviamente que essa exposição a mais que o Bolsonaro está tendo faria parte do jogo bolsonarista da promoção do caos. Porque aqueles que estão no canal há mais tempo sabem que o Bolsonaro, ele adora o caos. O Bolsonaro, ele consegue trafegar pelo caos muito bem. Tanto que ele cria crises artificiais para ele mesmo gerenciar e administrar. Isso ele é muito bom de fazer. Agora, ele é muito ruim quando a crise é feita por um terceiro, como essa situação do Roberto Jefferson. E alguns podem até falar, ah, mas toda essa situação que tá acontecendo, o TSE, das inserções, isso não promove Bolsonaro, porque, de certo modo, ofusca o Lula de qualquer noticiário. E não. Não por dois motivos. O primeiro motivo é que fica parecendo que o Bolsonaro, ele já tá vendo a derrota. E tá usando desculpas para justificar a derrota dele, que parece ser uma derrota inevitável. E o segundo ponto, que é o mais importante, é que a campanha do Bolsonaro perde o foco. Nesse momento, a campanha do Bolsonaro deveria estar provocando confusão e caos na campanha do Lula. Promovendo aquelas histórias de PCC, CPX, Celso Daniel, disparando notícia falsa. Só que a campanha do Bolsonaro não está conseguindo fazer isso, porque ela precisa ficar apagando incêndios do Roberto Jefferson, do Paulo Guedes, link aqui no card, pra você entender essa história do Paulo Guedes. Então a campanha perde o foco em um momento crucial, faltando poucos dias. A partir desse momento, cada minuto conta. E o foco da campanha do Bolsonaro, que deveria ser um, agora está em outro. E aí, acaba acontecendo essas situações que nós estamos vendo, como essa farsa do TSE, ou melhor, essa história toda das inserções de rádio, acabou caindo. Foi o fim da farsa, que durou um dia. Surgiu lá com o Fábio Faria, o Fábio Weingarten, falando que não! As rádios do Nordeste não estão promovendo o Bolsonaro, estão descumprindo a lei do TSE. E o TSE não está fazendo nada. Só que assim, o TSE não tem papel de ficar fiscalizando esse tipo de coisa. E segundo foi descoberto, segundo o jornal O Globo, que das oito rádios, oito rádios, que a campanha do Bolsonaro está acusando que não vincularam a campanha publicitária, quatro delas falaram que não receberam as peças. Então não tinha como vincular mesmo. Inclusive, uma dessas rádios é de uma dona bolsonarista, que tem foto com a Michelle. E as outras quatro não responderam a reportagem da Globo. Ou seja, acabou a farsa. E o pior de tudo é que fica parecendo derrota, choro de perdedor. E a imprensa, ela não deveria ficar divulgando tanto essa história assim. Acabou! Ah, foi uma farsa, acabou! Porque quanto mais promove, melhor fica para o Bolsonaro. Porque ele quer, de fato, ter esse tipo de propaganda. Ele quer ter. Porque o Bolsonaro é falem bem ou falem mal, mas falem de mim. E depois a gente vê o resultado. E enquanto é falado sobre essa história do TSE, da demissão do funcionário, das rádios, assuntos que poderiam ser mais importantes acabam não sendo divulgados. Mas, para o Bolsonaro, como nós falamos anteriormente, isso é um desvio de foco. E mais ainda, fica parecendo que já perdiu. E o clima e o astral e a expectativa de vitória são fundamentais para mobilizar a militância. Principalmente uma campanha tão apertada como está sendo essa. Que vai ser definida ali, na vírgula, vai ser definida no mim. Esteja preparado para fortíssimas emoções, pessoal. E outra, a demissão do rapaz do TSE, que foi tão alardeada, foi tão falada. Na verdade, ele foi demitido por conta de mau comportamento. Ele não estava cumprindo exigências que estavam sendo feitas pela chefia. Ficava pressionando os superiores a fazerem coisas que não cabem ao TSE. E mais ainda, ele tinha mau comportamento com os seus subordinados. E num serviço público, esse tipo de mau comportamento, quando você força, quando você pressiona, quando você fica coagindo, é uma infração média. Só que quando você acumula seguidas advertências no mesmo assunto, é claro que você vai ser exonerado. E foi isso que aconteceu. O funcionário foi exonerado, revoltado com a demissão, ele foi até a polícia federal prestar o depoimento, prestar o esclarecimento e falar que havia toda essa farsa dentro do TSE, que o TSE recebia denúncia e não investigava. Mas isso não era a prerrogativa do TSE. Ridículo, patético, uma farsa que durou apenas um dia e já acabou. Como está prestes a acabar, ao que tudo indica, o governo Bolsonaro. É choro de perdedor dos bolsonaristas? Coloque nos comentários e se inscreva no canal. Agora, os aliados de Bolsonaro estão chorando. Não aqueles aliados mais próximos do Bolsonaro, aqueles um pouco mais distantes. Desses mais próximos, a gente pode falar o Luciano Henrique, que começou a dizer que... Se o PT ganhar, se a esquerda vencer, eu não vou mais investir aqui em Camboriú. O prédio que eu estou construindo, não vou mais construir. E tem aquele Vinícius Poit, que foi candidato ao governo de São Paulo, um deputado aí qualquer do Partido Novo. Tem que ser sempre do Partido Novo, né? Ele quer adiar a votação. Não, por conta dessas fraudes do TSE, nós temos que adiar a votação. Vá te catar, cara. Acorda pra vida. Como que uns trastes desses conseguem ser políticos? Nossa, uma bobagem, bobagem. Mas por quê? Porque os ratos sempre são os primeiros a abandonarem o navio. Eles sentem que a coisa está afundando e eles pulam fora. Os aliados estão em desespero. Inclusive o Paulo Guedes. O Paulo Guedes, ele sabe que vai perder. Ele é o maior culpado da derrota do Bolsonaro, segundo a própria campanha presidencial do Bolsonaro. E aí ele começou a implicar com o Meirelles. Porque o Henrique Meirelles, ao que tudo indica, pelo menos está cotado, para ser o futuro ministro da economia. E aí o Paulo Guedes, numa palestra hoje, que ele começou a falar, ele falou que o Meirelles nem economista é. E de fato, o Meirelles não é economista. O Meirelles, ele é formado em engenharia pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. E o Meirelles falou o seguinte. Não, ele fala até empolado, ele não consegue nem falar. E vendo isso aí do Paulo Guedes... Deixa eu até limpar o meu pigar aqui. Comecei a sentir uma certa invejinha do Guedes. Porque a gente sabe que o Guedes, ele é um fracassado. Porque ele nunca conseguiu superar o insucesso que ele teve na carreira acadêmica. Porque ele fez um mestrado e um doutorado lá em Chicago, meia boca. O Guedes não é doutor, ele não é nada. Se você pega o látice dele, nunca fez um artigo, não deve nem saber o que é um cálculo econométrico. E aí ele tentou entrar para ser professor na FGV e na PUC-Rio. Mas o máximo que ele conseguiu foi ser professor substituto, temporário. Então ele sente que ele é um fracassado academicamente. E talvez ele tenha algum tipo de ressentimento por não ter entrado na Universidade de São Paulo. Porque a gente sabe que o faculdadezinha maldita para causar ressentimento nas pessoas como é a Universidade de São Paulo. O mamãe falei, ele é pirado porque ele não conseguiu entrar na USP. E enquanto isso, o mercado está muito tranquilo com a possibilidade de vitória do Lula. O mercado não está assustado com a vitória do Lula. O mercado sabe que o Lula é tranquilo. O mercado sabe que o Bolsonaro é muito pior porque ele promove muito mais instabilidade do que o Lula, que o Lula está falando de previsibilidade. E outra, nesses três meses de disputa que nós estamos tendo, o Lula sempre esteve à frente. O Lula nunca oscilou para ser sempre dentro de margem de erro. E não houve nenhum tipo de choque na Bolsa. A Bolsa ficou tranquila, estável até o dia de hoje. Ou seja, alguém quiser falar do mercado, o mercado também não está nem aí com a vitória do Lula. Essa é a verdade. A única coisa que a gente tem que agora é curtir as lágrimas desesperadas dos bolsonaristas até o próximo domingo. Vai ser divertido!